A terceira foi essa de Jax Wagner? A cena toda é bastante inusitada, Fabíola, porque nós estamos observando uma cena em que o Bolsonaro, expulso do poder pelo eleitor e impedido pelo TSE de voltar ao campo até 2030, ele marcou às vésperas do aniversário de um ano do Lula um gol que não conseguiu marcar nos quatro anos da sua presidência. Isso daí foi um gol do Bolsonaro, marcado ontem no Senado. Numa tabelinha com o Centrão, a oposição bolsonarista enfiou numa trave que o Lula já não consegue defender, a aprovação de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que interfere no funcionamento do Supremo. E a PEC piorava novidades que o Supremo já havia adotado, introduzido no seu regimento interno, na presidência, sob a presidência da ministra Rosa Weber. Tiveram que tirar ali de última hora algumas coisas que não faziam, inclusive, sentido, porque pelas decisões tomadas na gestão da Rosa Weber, decisão monocrática precisava ser levada ao plenário, e pedidos de vista, aqueles pedidos de vista bloqueio, que ficavam engavetados durante anos, impedindo a deliberação do plenário, esses têm que voltar em 90 dias. O ministro tem que liberar em 90 dias. Essa PEC propunha um prazo de meses. Então, ele piorava algo que já tinha melhorado durante a gestão da Rosa Weber. Então, isso daqui, de fato, é um movimento inusitado que ocorre porque, neste exato instante, o presidente do Senado, de olho no seu futuro político, de olho num futuro que pode levá-lo a pedir votos em Minas Gerais, num Estado que se mostra conservador, ele precisa fazer concessões ao bolsonarismo, ao eleitorado bolsonarista e à bancada bolsonarista no Senado. Ele é acompanhado nesse movimento pelo Davi Alcolumbre, que precisa dos votos bolsonaristas para se eleger novamente presidente do Senado. E o movimento, Fabiola, não se dá só na Câmara. Se nós observarmos, está acontecendo coisa muito parecida e esquisita também na Câmara. Não só no Senado, também na Câmara. Porque também o Arthur Lira faz concessões inusitadas à bancada bolsonarista. Aprovou-se, agora, dias atrás, na Câmara, uma proposta que nem o Paulo Guedes conseguiu aprovar. Aquela carteira verde e amarela do Paulo Guedes, que flexibiliza as regras trabalhistas para a contratação de jovens e idosos, algo que o Bolsonaro, no governo dele, não conseguiu aprovar, a despeito dos esforços do Paulo Guedes, agora foi aprovado na Câmara. E foi aprovado no instante em que o ministro do Trabalho do Lula, o ministro Marinho, fez um gol contra, baixou uma portaria para rever algo que já está aí em funcionamento, que é o serviço, a mão de obra do comércio, aos feriados e aos domingos, a portaria do ministro Marinho ia ser derrubada na Câmara. E ele teve que recuar, por ordem do Palácio do Planalto, olha, retira essa portaria do caminho, porque você vai sofrer, vai impor uma derrota ao governo na Câmara. E não só ele retirou a portaria, porque já tinha ali até uma votação programada para derrubar a portaria do ministro, como impulsionou a aprovação desta proposta que flexibiliza regras trabalhistas, algo que nem o Paulo Guedes conseguiu aprovar durante o governo Bolsonaro. Então, de fato, nós estamos assistindo a uma cena em que o Bolsonaro, fora do poder, marca gols contra uma trave que o Lula não consegue mais defender. Essa é a cena, Fabíola, que nós estamos assistindo. Essa proposta relacionada à PEC, relacionada ao Supremo Tribunal Federal, ela ainda vai para a Câmara. E na Câmara, talvez ela tenha a maior dificuldade para andar, porque o Arthur Lira, ele tem sido premiado, presenteado, com liminares do Supremo que trancam inquéritos que correm contra ele na Polícia Federal, anulam provas, anularam-se provas, uma decisão liminar, monocrática, individual, do ministro Gilmar Mendes, anulou provas contra o Arthur Lira, no caso da aquisição com preços superfaturados de kits de robótica para escolas em Alagoas, que não dispõem nem de, algumas delas, nem de água encanada de carteira para os alunos. Então, beneficiário dessas liminares, o Arthur Lira talvez não tenha tanto interesse em dar curso a esta PEC que interfere no funcionamento do Supremo. Isto é parte de um balaio. Tem outras propostas que atingem o Supremo Tribunal Federal. É preciso ver agora se elas vão também caminhar.